Presidente, agora você retornando aqui ao Santa Cruz, praticamente o último dia do ano, para essas atividades, movimentação da diretoria, saber de você também, qual que é a análise que você faz desse ano de 2013, como que você viu o 2013 do Botafogo? Olha, Luiz, eu acho que o 2013 do Botafogo tem que ser dividido até o jogo do Mogi e depois o jogo do Mogi dentro do campo. Em termos de futebol profissional, nós tivemos um bom momento até a classificação e depois o segundo semestre e do jogo do Mogi em diante, de fato, não foi bom. Nós não conseguimos chegar à semifinal, tivemos uma derrota com dois, três jogadores a menos, dois jogadores a menos, mas que de fato foi uma derrota séria. Depois, o trabalho da Série D foi um trabalho montado de maneira um pouco atropelada pelo calendário, a gente tinha uma estreia absurda, depois de 40 dias de parada pela Copa das Confederações. Chegamos perto da classificação, acho que esbarramos lá no jogo do Metropolitano, depois de três, quatro bons jogos seguidos, nós conseguimos ter um jogo muito ruim em Blumenau e fomos eliminados, o que é lamentável, acho que se a gente passasse dali a chance de acesso era boa, tanto é que o Metropolitano chegou. E, de fato, muita coisa foi atropelada no segundo semestre em termos de futebol. Toda aquela polêmica também, técnico versus imprensa, técnico versus torcida, time ganha e ainda assim a coletiva é difícil, você vide aquela entrevista do Londrina, se vocês se recordam. Isso também, onde o César Gaúcho vai jogar, que é um outro dilema absurdo que a gente teve no segundo semestre, isso é um problema do técnico. Você traz o técnico, ele define onde o jogador joga, não a gente da diretoria, nem a torcida e nem muito menos a imprensa. Então, também foi um problema grave que nós tivemos. O segundo semestre foi atribulado, a Série D era um campeonato muito difícil e, de fato, faltou um pouco de sorte, porque onde falta planejamento tem que sobrar sorte. Não havia tempo hábil para o planejamento e a sorte não nos bafejou. Então, fazer o quê? Bola para frente. Acho que dali para frente, falando de futebol, acho que a coisa mudou. A gente tem uma diretoria de futebol séria, trabalhando muito, trabalhando bem. Eu acho que essa é uma das montagens de elenco mais fáceis que o Botafogo já fez nos últimos tempos. Nós temos ainda cerca de três jogadores para chegar, vai. Poucos jogadores para chegar, o elenco está aí, já está aí, está se apresentando agora. O trabalho vem sendo feito. De fato, como o Wagner vem dizendo, se atrasou em uma semana pela saída do Pintado, isso foi ruim. Mas, quer queira, quer não queira, o Wagner já está com a gente há algumas semanas e a gente já pode sentir o trabalho. Ontem nós tivemos uma movimentação boa aqui no estado de Santa Cruz, no coletivo. Alguns jogadores ainda estão abaixo, mas isso é natural. O mês de janeiro deve nivelar os atletas por cima. Acho que é um bom elenco. Temos dois bons goleiros, dois bons laterais para a direita, dois bons laterais para a esquerda. Agora o Giovani já voltou a tratar a bola. O Augusto foi bem na Série D e está aí também. Uma zaga bem consolidada, uma zaga muito firme, que dá confiança. Aproveitando nossos valores, Henrique Matos, que é um jogador pronto, que pode jogar quando quiser. Carlos Henrique e também o Matos Mancini. Um meio de campo pegador, aproveitando o César na zaga, aproveitando o César no miolo como primeiro volante. Tem o Gilmarque aí chegando de volta, que foi muito bom. O Gilmarque teve um problema lá no passado. Você lembra, mas até tem o problema de saúde aqui. O Gilmarque era titular absoluto do Botafogo. Nós não podemos esquecer isso. Temos o Gomes, que chegou agora, um jovem valor, bom jogador. Segundo volante, nós temos o André Baratela, grata surpresa. O Hudson, que é um jogador que dispensa apresentação para o público da região de Ribeirão. Já jogou num grande time aí da Série B. Grande, né? Não é médio time da Série B, que fez uma boa campanha e permaneceu aqui ao Oeste. Já atuou aqui em Ribeirão também. Então, jogador que vai colaborar com a gente. Temos outros valores chegando aí ainda, no meio de campo. Acredito que o meio, meias, que foi um problema sério do Marcelo Veiga ano passado, nós não temos esse ano. Estamos conseguindo trazer os meias que o time precisa para pifar a bola lá na frente. Um ataque que ainda falta, alguma coisa, mas que já tem bons jogadores. Alguns jogadores ainda não trabalhando com bola, mas outros já firmes, trabalhando com bola, trabalhando bem. E, mais importante que tudo isso, temos seis jogadores na nossa base, pelo menos seis jogadores. O Vitinho é a prova disso. André Baratela é uma prova disso. Vários jogadores na nossa base atuando hoje no elenco profissional com chance de ser titular. Isso é fruto de um trabalho bem realizado de um outro setor importante do clube, que é a categoria de base. Esse foi um ano muito importante para a categoria de base. A partir do certificado de formação de atletas, os contratos de formação de atletas, certificado de clube formador e certificado de formação de atletas, muito importante para a gente, deu um peso grande para a base do Botafogo. Deixamos escapar o título paulista no detalhe. Se a gente jogasse aquela final como hoje dez vezes, a gente ganharia oito, mas deu nas duas, perdeu. Mas o que importa é que revelamos bastante. É ótimo, parabéns para a base também, um bom ano da base. Financeiramente o clube vem buscando se equilibrar. É difícil, nós temos ainda a questão aí para resolver. Nós temos uma comissão formada a partir do Conselho Deliberativo, que em janeiro deve se reunir para começar a discutir o destino aí do nosso terreno, da nossa situação financeira macro. Mas eu acho que enquanto isso não acontece, nós temos que ir fazendo o arroz e feijão, no dia a dia, manter tudo em ordem no paulista, como foi em 2013, e aí também poder exigir o trabalho dentro de campo. Eu tenho muita confiança no trabalho da comissão técnica do Wagner Lopes, tenho uma extrema confiança na diretoria de futebol. Quisera eu ter uma diretoria de futebol dessa em 2013, no Campeonato Paulista, que as coisas teriam sido muito melhores. Acho que as coisas estão caminhando bem, vamos para um paulistão seguro. Eu acho que, como o presidente Barisa falou aí, a gente tem muita confiança no trabalho e tenho certeza que o trabalho vai dar certo. Barisa, com essa mudança, com a diretoria de futebol, mas mesmo assim não dá para garantir que vai ser um campeonato perfeito, sem tropeços. Mas a sua expectativa de fato, até com mudança de regulamento, campeonato mais curto, em termos de duração e também de formato, pode ser mais difícil do que foi esse ano? Eu acredito que o campeonato é tão difícil quanto. Você só tem aí quatro rodadas a menos para corrigir o erro. Mas a correção de erro é para o Botafogo e é para todos os adversários. Então, tá, o Botafogo também vai ter muita dificuldade se o trabalho não der certo. Mas os outros também. E pela montagem de elenco que a gente vê por aí, todo mundo está montando de uma maneira mais ou menos igual. Alguns medalhões, mesclados com o que tem em casa, quem tem, tem muito clube que não tem base, e com jogadores para compor. É o de sempre. Quanto à comissão técnica, o importante é você achar uma comissão técnica, e eu acho que a Série D demonstrou uma lição importante para a gente, que você consiga ter diálogo. É importante a diretoria de futebol ter um bom diálogo com essa comissão técnica, isso é muito importante. Um diálogo facilitado pelo tanto que os três diretores de futebol, a diretoria de futebol do Botafogo tem facilidade em lidar com questões macro e com questões corriqueiras de dia a dia. Isso vem facilitando muito o trabalho ambiente no Santa Cruz, é muito bom, e a gente pode ter uma expectativa aí de um bom paulista. Eu acho que, na pior das hipóteses, nós vamos ter um paulista sem sobressaltos. Acho que 2013 foi um ano de mais erros ou acertos, e o que você faria diferente para 2014? Eu acho que 2013, primeiro, foi um ano de mais acertos do que eu. Sobretudo no campo financeiro, na questão administrativa, com essa solução definitiva da área do Santa Cruz, na área toda do nosso estádio e terreno, que é uma área muito valorizada e verticalizável hoje. Isso por si só é um acerto histórico do clube, mas eu acho que administrativamente o clube também enxugou algumas coisas, mudou um pouco a estrutura administrativa. A gestão anterior, a nossa, já vinha buscando uma organização administrativa muito melhor, melhorou bastante a estrutura administrativa do clube, nós acho que avançamos nesse sentido. O ponto ruim do ano passado é do jogo do Mogi em diante. Até lá, ficou um ano coberto de êxito. Acho que a campanha de 2012 da Copa Paulista também foi boa, nós tivemos um azar profundo, de perder a espinha dorsal do time na segunda fase. E eu acho que a gente tem que saber também não esquecer os acertos e poder aprender também com aquilo que você faz, não só com o erro, mas não deixar de acertar, não abandonar fórmulas. Acho que a fórmula de montar o elenco, deixar um elenco sólido e ter medo do erro é importante. Nós tivemos medo de errar em 2013, nós de novo vamos tendo medo de errar e é importante. Quem é destemido num campeonato de 15 rodadas, quem diz que vai fazer e acontecer, eu vou ser campeão paulista, está tudo bem, é nessa hora que o tombo pode ser grande. Nós temos que aprender com essa experiência, ser humildes, não falar nada. É claro que já começa com o ano passado, a gente sabia que o time era bom, mas tinha que aguentar o braga-fogo, a montagem só tem jogadores do Bragantino, nananã. Agora é a mesma história, tem que saber engolir seco, graças a Deus a gente tem uma diretoria tranquila, uma diretoria de futebol excessivamente calma, que sabe suportar esse tipo de pressão. E aquilo que o Filipão disse, quem não quer pressão não lide com o futebol. Gustavo, para fechar também, a sua mensagem que você gostaria de mandar para o torcedor, que mais do que nunca vai ser muito importante que ele venha junto com o time, nesse 2014, para que seja repetida pelo menos essa campanha que o Botafogo fez no Paulistão. Olha, a mensagem que a gente deixa para o torcedor do Botafogo é uma mensagem de otimismo, é uma palavra não só de amizade, mas de parceria com o torcedor, a gente pede que o torcedor venha ao estádio de Santa Cruz, acredite no trabalho que tem sido feito, essa é uma diretoria que vem trabalhando há um ano e meio, sobre a liderança minha e do Barisa, e vai continuar trabalhando mais um ano e meio no clube. Aqui muito pouco importam os cargos, eu tenho uma dificuldade grande, porque não consigo ficar em Ribeirão tanto assim, tem um ano profissional de 2014, dificílimo, mas vou estar colaborando com o Botafogo, não importa em que função aqui dentro, junto com a diretoria de futebol, junto com o Rogério, desde que eu vim para Ribeirão agora há uma semana, venho ao Botafogo todos os dias, aqui no Botafogo o que não importa é cargo, ninguém tem vaidade, nós estamos trabalhando juntos, essa diretoria vai unida e absolutamente unida, sem deflexões até maio de 2015, vai trabalhar sério, vai trabalhar demais, vai tentar errar o mínimo possível, a dificuldade financeira é grande, ela sempre foi, e é mais uma vez, quem não quer ter dificuldade financeira, não trabalhe no futebol, o torcedor pode ter certeza que nós vamos firme para um paulista sério, um paulista digno, e um paulista que vai honrar a camisa do Botafogo. Feliz ano novo a todos. Para fechar, você está na sua licença ainda, nasceu o seu primeiro filho, Danielzinho, daqui a pouco vai estar aqui pulando, gritando na arquivancada, até quando vai a sua licença, quando você está planejando voltar aqui para o Botafogo, você falou sobre essa questão do cargo, mas até quando vai a sua licença? Minha licença vai até próximo, ao final do mês de janeiro, essa é uma questão que a gente ainda vai sentar para conversar, porque eu preciso saber quantos dias por semana vou ficar de fato em Ribeirão, não tanto agora no paulista, mas depois, não adianta também ficar como aconteceu em outubro, por exemplo, depois da eliminação da Série D, que eu fiquei bastante em São Paulo, agora no mês de novembro, cheio de documento para assinar na minha mesa, e o Barisa que está aqui todo dia não podia assinar porque o presidente era eu. Então nós temos que discutir isso um pouco, como essa presidência foi feita a quatro mãos desde o início de 2013, também se o Barisa seguir como presidente, não há problema nenhum. O cargo é o que menos importa aqui, seja como presidente, como vice, como vice de alguma coisa, como diretor nomeado, isso pouco importa, o que importa é que nós vamos estar juntos aqui até mais de 2015 e a gente quer entregar esse clube, se for entregar em mais de 2015, um clube redondo, um clube saudável financeiramente, um clube que, dentro de campo, dê muito orgulho ao nosso torcedor, que tenha feito mais um bom paulista, um bom paulista de 2015 e que, se Deus quiser, a gente consiga alcançar a Série C ou B do Campeonato Brasileiro, pelo menos, para que a gente possa ter de volta o Botafogo ao calendário nacional. Esse sonho a gente não pode deixar passar, deixamos em 2013 e vamos atrás dele de novo, a gente tem que conseguir. Obrigado.